Olá, galerinha, tudo bem? Vamos a nossas correções de hoje, páginas 92 a 99. Lembrando de fazer com atenção. Vamos lá. Leia este trecho de um texto. Nas terras que meu avô teve, onde vivi pouco tempo, o dia começava ainda sem a luz do sol. Quatro horas da madrugada e todos já estavam de pé. Tomavam café com rapadura e partiam para o eito. Às nove horas da manhã, almoçavam. Vinham até a casa do avô para encher a pança. Estavam derrubando as matas para fazer lenha, pastagem ou plantação. Começava aí o fim das matas do Rio Doce. Exercício 1. Textos que se iniciam desse modo têm a finalidade de recuperar lembranças do passado. Então, está sempre lembrando de alguma coisa da infância, alguma coisa que aconteceu no passado. Exercício 2. Releia o trecho do texto e circule os pontos. Então, precisava circular ali no texto os pontos. Eu vou dizer aonde estão os pontos que precisavam circular. Então, nas terras que meu avô teve, onde vivi pouco tempo, o dia começava ainda sem luz do sol. Ponto final. Vai circular esse. Quatro horas da madrugada e todos já estavam de pé. Ponto final. Circula aí também. Tomavam café com rapadura e partiam para o eito. Ponto final. Vai circular aí também. Às nove horas da manhã, almoçavam. Ponto final. Circula o ponto também. Vinham até a casa do avô para encher a pança. Ponto final. Circula o ponto também. Estavam derrubando as matas para fazer lenha, pastagem ou plantação. Ponto final. Circula esse daí também. Começava aí o fim das matas do Rio Doce. Ponto final. Circula este também. Então, no exercício 2. Para que servem os pontos empregados nesse trecho? Então, os pontos usados em um texto, eles servem para separar cada frase do trecho, né? Que está sendo escrito e também para indicar o fim da frase. Ok? Exercício 3. Ligue os trechos de cada coluna para formar frases. Observe as iniciais maiúsculas e a pontuação utilizada. Então, a frase vai ficar assim. Todos os meninos de minha infância tiveram seu bicho de estimação. Uma frase. A outra. A gente tinha um gato, mas, como dizia minha mãe, gato não é de ninguém. Gato é da casa. Página 93. Atividade 1. Leia e compare os dois textos a seguir. Então, vamos lá. O narrador viveu pouco tempo na fazenda do avô. Lá o café da manhã era antes do dia amanhecer. Os empregados almoçavam às 9 horas da manhã porque se levantavam muito cedo e estavam trabalhando na derrubada de árvores para plantar café. Letra 1. Marque com um X as respostas corretas. Primeiro. Não há diferença entre os dois textos. Errado, porque tem muita diferença entre os textos. Então, não vai assinalar o primeiro. Segundo quadrinho. Em um dos textos não há pontuação. Exatamente. Vamos assinalar que no texto 1 não tem pontuação. Terceiro quadrinho. Em um dos textos não foram usadas as letras iniciais maiúsculas. Realmente, no primeiro texto, além de não usar a pontuação, não usaram as letras iniciais maiúsculas. Letra B. O texto mais fácil de entender foi o texto 1 ou o texto 2? Quando eu li o texto 1 rapidinho, não dava para entender do que se tratava. Já no texto 2, porque tinha letra maiúscula e toda a pontuação, a gente consegue entender. Então, assinalar o texto 2. Vamos lá para o nosso conclua. A pontuação nos ajuda a entender o texto ou a pontuação não faz diferença para o entendimento do texto? Sim, ela faz muita diferença e ela nos ajuda a entender o texto. Então, vai assinalar aí o primeiro quadrinho. Exercício 2, na página 94. No trecho abaixo, as frases não foram pontuadas. Leia-o e observe onde começa e onde termina cada frase. Faça uma barra para separá-las e pinte as letras que devem ter escritas com inicial maiúscula. Então, vamos lá. Tem gente que tem um amigo grande, tem gente que tem um amigo pequeno. O amigo, às vezes, mora bem longe ou bem ali ao seu lado. Há ainda aquele amigo que nasce vivo na sua imaginação. Então, sem pontuação não faz sentido nenhum. Ok? Então, eu escrevi aí o texto exatamente como ele deve ser. Tá? Tá de vermelho as letras iniciais maiúsculas, que no exercício está pedindo para pintar. E aí, eu separei também com barras, aonde termina uma frase e começa a outra. Então, a primeira frase. Tem gente que tem amigo grande, ponto final. Colocamos uma barra para separar, que vai começar uma outra frase. E aí, pintamos a inicial, porque sempre a frase vai começar com inicial maiúscula. Tem gente que tem amigo pequeno, ponto final, barra. Iniciamos outra frase, letra maiúscula. O amigo, às vezes, mora bem longe ou bem ali perto. Ponto final, barra para separar, letra H pintada, porque é a inicial de uma frase. Há ainda aquele amigo que nasce e vive na sua imaginação. Ponto final. Na letra B, esse trecho tem quantas frases? Então, vamos ver quantas separações nós fizemos. Tem gente que tem amigo grande, uma frase. Tem gente que tem amigo pequeno, duas frases. O amigo, às vezes, mora bem longe ou bem ali perto, três frases. Há ainda aquele amigo que nasce e vive na sua imaginação, quatro frases. Então, a gente define a quantidade de frases através da pontuação que a gente tem num trecho. Então, conforme tem uma pontuação e começa a outra frase, a gente vai contando, então, quantas frases temos em um trecho. Exercício 3. No trecho a seguir, alguns ditados populares estão misturados porque falta pontuação. Descubra onde começa e termina cada um e escreva-os corretamente. Use o ponto para finalizar cada frase e não se esqueça de iniciá-las com letra maiúscula. Então, eu vou ler o quadro do jeitinho que está aí. A união faz a força, amor com amor se paga cada macaco no seu galho. O cão que late não morde devagar se vai ao longe. Quem canta seus males espanta. Ufa! Cansa, né? Então, vamos lá. O primeiro ditado popular, começando com letra maiúscula. A união faz a força. Ponto final. O segundo. Amor com amor se paga. Inicial maiúscula e o ponto no final. Cada macaco no seu galho. Inicial maiúscula e ponto final depois de galho. Cão que late não morde. A palavra cão com inicial maiúscula e depois do morde o ponto final. Devagar se vai ao longe. Devagar começa com letra maiúscula, começo de frase. E depois de longe, o ponto final. Quem canta seus males espantas. A palavra quem, inicial maiúscula, porque é começo de frase. E depois de espanta, quando termina a frase, o ponto final. Página 95. A parte de ortografia. ABC dos periquitos. O periquito é uma ave que necessita de bastante atenção, carinho e companhia. A Nett Wolter, especialista na matéria, aborda neste livro medidas a tomar em caso de doença e um pequeno, mas eficaz, plano para ensinar este pequeno papagaio australiano a falar. O que faz deste guia um instrumento indispensável. Exercício 1. Leia em voz alta estas palavras do texto e observe as letras destacadas. Periquito, pequeno, pequeno, guia, guia. Nestas palavras, a letra U nos grupos Q e GU não é pronunciada. Periquito, pequeno e guia. Não pronunciamos a letra U. Letra B. Marque com um X as palavras em que isso também acontece com a letra U. Então, pequenina, assinalamos. Tranquilo, não assinalamos. Querida, assinalamos. Foguete, também assinalamos. Cinquenta, não assinalamos. E queijo, assinalamos. Neste caso, quando a letra U não é pronunciada, nós temos dígrafo. Dígrafo. Página 96. Exercício 2. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome dos animais representados nas fotografias. Depois, escreva-o no quadro. Então, a primeira palavra. Esquilo. Do lado, jegue. E do lado de jegue, preguiça. Abaixo da palavra esquilo, nós temos caranguejo. Percebam que não é carangueijo. Não tem o I. É caranguejo. Caxinguele. Que é um tipo de esquilo. E do lado, guepardo. 3. Complete as palavras com a sílaba que falta. Depois, marque com X a sílaba que você usou e escreva as palavras completas. Então, nós vamos assinalar com X na sílaba que nós usamos para completar essas palavras. E do lado, vamos escrever estas palavras. Brinquedo. Assinalamos, então. Preenchemos com Q. Assinalamos o Q e reescrevemos a palavra brinquedo ao lado. Equipamento. Q, U, I. Parque. Q, U, E. Arquipélago. Q, U, I. Açougue. G, U, E. Enguissar. G, U, I. Prestem muita atenção para não confundir o Q com o G. Quando a gente escreve com letra cursiva, as perninhas deles são em sentidos diferentes. Página 97. Conclua. Nessas palavras com os grupos Q e G, U, ou U não é pronunciado antes das vogais E e I. Exercício 4. Agora, leia em voz alta estas palavras. Aguentar, linguiça, sequência e tranquilo. Nestas palavras, a letra U é pronunciada. Então, nesse caso, não vai formar dígrafo. Exercício 5. Leia as palavras do quadro em voz alta e assinale o que é correto. 50, a letra U é pronunciada. Frequente, a letra U é pronunciada. Bosque, a letra U não é pronunciada. Guidão, a letra U não é pronunciada. Guitarra, a letra U não é pronunciada. E em pinguim, a letra U é pronunciada. Então, no nosso conclua. Nos grupos Q e G, U, a letra U às vezes é pronunciada e às vezes não é pronunciada. Exercício 6. Leste as palavras em voz alta, depois escreva-as no quadro correto. Aguentei, chique, consequência, frequência, preguiçoso e sangue. Vamos escrever, então, a letra U que não é pronunciada. Em quais palavras? Chique, preguiçoso e sangue. No quadro onde a letra U é pronunciada. Vamos escrever, aguentei, frequência e consequência. Exercício 7. Ordene as sílabas e junte-as para formar palavras. Depois escreva-as na tela do computador correto. Então, na primeira tela nós temos palavras onde o U é pronunciado nos grupos de U e Q. Nesse grupo nós temos aguentar, linguiça, frequente e 50. Na segunda tela, são as palavras onde o U não é pronunciado nos grupos de U e Q. Nessa nós temos ninguém, questionário, arquivo, 500 e pesquisas. Na página 99, nós temos a nossa Eureka. Essas pegadinhas aqui, essas adivinhas são muito legais. Então, vamos lá. Pegue a intrusa. As letras de cada grupo abaixo são as iniciais de sequências conhecidas. Descubra quais são essas sequências e a letra intrusa de cada grupo. Então, no primeiro, ST, Q, R, Q, S, S, D. As letras iniciais, elas seguem a sequência do nome dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a letra intrusa nesse meio é a letra R. Na segunda, nós temos J, F, M, A, M, R, J, J, A, S, O, N, D. Essa sequência dessas letras iniciais é do nome dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E a letra intrusa também é a letra R. Na terceira sequência, nós temos U, D, T, Q, C, S, R, S, O, N, D. As letras iniciais, elas seguem a sequência dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E também a letra R é a intrusa. Quero saber quem conseguiu adivinhar tudo isso. Quem acertou, ó, tá de parabéns, porque é um exercício bem difícil. Espero que vocês tenham se divertido com essa Eureka de hoje. Um beijão a todos e até a próxima. E aí E aí E aí